O principal elemento do exercício da advocacia é o conhecimento. Por isso, estamos investindo na maior escola superior da advocacia do Brasil. A gente pretende que a ESA seja um ponto de encontro da advocacia em torno da capacitação, em torno das aulas, em torno do aprendizado. Então a gente acredita que a ESA também é um instrumento de defesa da prerrogativa do advogado. Mas não só os advogados do Centro da Cidade. Lá nós teremos a estrutura para criar cursos online, para que todos os advogados e advogadas possam, na mesa do seu escritório, se atualizar permanentemente. Vamos ter alguns espaços destinados a matérias específicas, como uma sala de arbitragem, por exemplo.